Música Saudações pessoal, antes de começar a matéria, tenho uma novidade para vocês, a partir de agora, garagem no Auto Vídeos. Toda semana eu vou ter uma coluna no Auto Vídeos com as matérias que a gente faz aqui, com clássicos, carros do dia a dia e também de vez em quando alguma motocicleta, além dos pesados também. Auto Vídeos é um site que foi criado há um ano e nove meses, tem 26 milhões de acessos, mais 850 mil curtidas no Facebook e agora, além dos vídeos que eles já divulgam por lá, nós teremos também a nossa coluna semanal. A gente se vê na garagem e no Auto Vídeos. 52 anos de estrada e muita história para contar. Nesse tempo todo, o Mustang passou por diversas fases, motorizações e carrocerias distintas, mas uma coisa se manteve inalterada em todo esse tempo, o verdadeiro espírito americano. O Mustang entrega sensualidade na nova geração, algo que fica claro através das linhas musculosas da carroceria. As rodas de 19 polegadas, por exemplo, combinam perfeitamente com o desenho clássico das lanternas traseiras e a frente cheia de personalidade. São quatro opções de motorização e esse exemplar traz o tradicional V8 de 5 litros com torque bastante generoso. Música 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 Quando a gente fala de Mustang, a gente lembra de muita história, e esse V8? Muito bem, a história do Mustang começou na metade de 1964, foi um sucesso estrondoso de vendas, e isso fez com que a marca pensasse em ampliar e realmente transformá-lo em um modelo que fosse possível ser comprado por qualquer pessoa, praticamente. Diz além, eu já falei em outra matéria, que não existe um Mustang igual o outro no planeta, que as configurações eram individuais, você podia montar como você quisesse, desde motorização, até itens, até a gente pega, por exemplo, aqueles hacks de porta-malas, que eu nunca gostei, mas enfim, dava para customizar também. Então o Mustang depois disso passou por várias fases, a década de 60 é bem clássica, a década de 70 o painel já cresceu muito na frente, a gente fez uma tela com o Mach 173, já mudou um pouco o espírito do carro, ele cresceu, ele é no Pony Car, mas um pouco maior. Depois veio o Mustang fase 2, ele foi renascer o Mustang apenas na década de finalzinho de 80, começo de 90, teve aquela geração que inclusive depois a gente vai fazer a matéria com um V6 e um V8, aquela geração bastante famosa, que entrou aqui no Brasil quando o dólar estava 1 para 1 para o real, e finalmente a Ford lançou outras versões, e essa geração aqui que saiu no ano passado, que veio, realmente, trazendo muitas novidades. A dirigibilidade é a primeira delas, o painel está muito bem posicionado, um detalhe especial aqui que é legal, que a gente nota, é o painel exatamente como o clássico, com esse lado direito aqui, um pouco mais alto, justamente isso nos remete aos clássicos da década de 60. A dirigibilidade dele está muito boa, uma das novidades foi a adoção da suspensão traseira independente, vocês lembram que a suspensão traseira dele era tipicamente americana, o eixo rígido, um carro para fazer burnout e fazer curva de lado apenas, e daí eles inovaram e realmente essa suspensão traseira independente veio para mudar as coisas. 4 opções de motorização, e esse como o pessoal da Motortrend chamou de Real Engine, o Real Mustang, o V8, 5 litros, 435 cavalos, muita força, torque de 55 kg, força metro, e uma coisa legal desse carro também é justamente que ele traz, olha só que interessante, os números dele de 0 a 100 são fantásticos. Incrível, esse V8 ronronando, griberrando aqui no ouvido é fantástico, você faz algumas configurações, a versão inclusive lá atrás, aí o Line Lock, você sabe que eu sempre dependo dos proprietários para fazer burnout e tal, enfim, você faz uma seleção aqui toda no centro do painel e modifica o carro para o seu gosto, mas o que acontece, esse V8 é clássico, não dá para imaginar, por melhor que seja, um Mustang com EcoBoost, realmente não é a mesma coisa. E tem o Shelby também, que é o supra-sumo dos Mustangs, que está ali no topo da cadeia alimentar. A tributidade ficou fantástica, o espaço interno é o mesmo, é um 2 mais 2, e ele é um Mustang realmente muito parecido com os clássicos, ele é muito parecido com o modelo que iniciou essa saga fantástica. A Ford vai apresentar no salão, isso que vai trazer, vamos esperar para ver, mas por enquanto ele é bem exclusivo. Esse V8 é simplesmente sensacional, muito boa essa estradinha que a gente está andando hoje aqui, é só gravar a matéria aqui. Em breve a gente vai andar em outros Mustangs, vou ver se eu arrumo um Shelby desse, estou de olho em um aí, vamos ver, para a gente contar mais um pouco dessa história. A gente se vê na próxima matéria, andando em coisas divertidas, essa suspensão trazendo independente, o equilíbrio do carro ficou muito bom, andando em coisas divertidas e clássicas e modernas. A gente se vê, até lá, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri